Sério mesmo, quem não quiser jogar agora vai sair no próximo. Vocês estão jogando que nem a bunda de vocês, cara. Três de dois, vamos comunicar, pô. Vamos perder esse jogo? Orra! Estão achando que é festa, cara? Seus mascarados, perninha. Seus bandos de Nilba. Orra! Caramba, velho. Eu acho que a gente tem que investir no Liminha aí, velho. Às vezes falta um Liminha no S.Nacional, hein. A gente não perdeu esse jogo aí. Aí! Não perdeu. A gente não perdeu. Eu juro, não perdemos esse jogo. Falta um Liminha. Olha, gente, tudo que falta é um Liminha, velho.